78. O médico da equipe de saúde da família faz uma visita domiciliar a uma paciente idosa, obesa, diabética e que tem dificuldade de locomoção. Ela não consegue seguir as orientações da equipe, não toma as medicações indicadas, mora sozinha e lê com dificuldade. A paciência mostra uma caixa onde coloca todos os medicamentos. Para ajudá-la, o médico e a equipe refazem a receita e as orientações escritas com desenhos, separando os medicamentos por horários. E antes desse quadro, que outra conduta deveria ser tomada pela equipe? Letra A. Encaminhar a paciente para internação hospitalar. Internação hospitalar, mas a paciente está de boa, não tem problema nenhum. Letra A está errado. Letra B. Encaminhar ao endocrinologista para adequação ao tratamento medicamentoso, ao fisioterapeuta para terapia da mobilidade e ao nutricionista para orientação dietética. Muito encaminhamento, né? Não tem necessidade disso tudo, não. Letra C. Solicitar a presença da família para ajudar no plano de cuidados de formular a denúncia ao Ministério Público por negligência. Meu amigo, como é que pode ser certo o negócio daqui? Não é tão brusco assim a nossa atitude, não, né? Então, vem a letra D. Solicitar ajuda ao conselho do idoso para que a paciente seja acompanhada por recursos sociais do bairro, envolvendo a equipe de saúde no monitoramento do plano de cuidados. Perfeito. Rafael, mas por que está errado encaminhar para os especialistas? Hoje em dia, a nossa ideia é o seguinte. A gente utiliza o NASF como um centro de, vamos dizer assim, de referência para perguntas. Não vou entrar em contato com o pessoal especializado, com os especialistas do NASF e aí vou ver, adequar. O melhor é isso. Encaminhar só em último caso. Se encaminha o paciente para especialista só em último caso. E essa paciente tem dificuldade de mobilidade. Como é que eu vou fazer um negócio desse? Só vou piorar o tratamento dela. Então, quem tem que resolver sou eu e eu vou conversar com os especialistas aí para ver o qual seria o melhor. Fazer essa, né? É o que a gente chama no NASF para poder fazer isso aí. Certo? Resposta letra D. Certo?